Não consigo abrir o chat. Alô? Voltou, voltou, voltou? Minha internet dropou por dois segundos. Ah, mano, dividiu em dois vod, mano. Por quê, cara? No finalzinho, mano. Que bosta. No finalzinho, cara. Voltou. Posso ir? Posso ir? Calma, deixa eu esperar o povo da F5. Ele falou que ia ser fácil. Fudeu, fudeu. Cai no final... O quê? Cai no final boss do jogo, a sorte gamer. É, mano, mais uma vez atacando aí. O Alisson, obrigado pelo Prime. Auzi PP, obrigado pelo Prime. Zoom 080. Obrigadão pelo Prime também. É nóis, gente. Obrigado. Ai, caralho. Eu fui, hein? Ó, aqui ele tem Homem Potereira. E ele tem Amálgama. Tá. Vou lançar o... O... Vou lançar o... Calango. Vou lançar o calango. Eu posso lançar uma Homem Potereira também. Tá, let's go. Vou pegar uma Larva. Ah, mano, é porque eu não sei o que ele vai fazer. Isso aí que é foda também. Eu vou usar a outra Larva. Porque caso ele suma com as minhas cartas, eu tenho outra ainda. Nossa, ele fudeu. Ah, não, não fudeu, não. Ele não vai matar mesmo o bagulho. O jogo tá bem alto. Eu abaixei um pouco. Tava alto pra mim também. Que isso, ele piraquetou. Ele piraquetou. Eu ganhei. A primeira. Ele piraquetou tudo. Perdi. Cuidado com as máscaras que Elid usando. Porra, fudeu. Tem item. É verdade. Eu vou pescar um trem desse aqui pra mim, mano. Não há nada pra ser fisgado agora. Como não há? Claro que há. Mas como não há? Fazer ideia. O que é isso que ele vai fazer? Nossa, fudeu. Mano, fudeu. Calma, eu vou pescar um bagulho dele. Mas eu tô pensando em o que que eu vou comprar. É... Tem um filhote aqui. Ele vai pescar meu bagulho. Ah, ele vai pescar o esquilo. Puta, ele vai pescar um bagulho, cara. Eu vou pescar dele também. E se eu usar a tesoura também, mano? Eu vou pescar essa porra. E vou tesourar o cara. Mano, mas o fora é que se depois eu precisar, eu tô fudido. Mas não custa tentar, né, mano? Eu tenho um leque ainda. Um nóia pescou meu esquilo, cara. Que arrombado. Vou fazer o seguinte. Vou pescar um bicho de osso aqui. O coiote, que é o único que eu tenho. É... Vou colocar... Minha larva. Foda-se. Ele tem quanto de vida? Dois. O coiote mata? Mata. Então vai lá, mata esse puto. Ele... Ele colocou um bicho muito poderoso. Nossa, aí é foda. Mano, as vezes que na próxima eu pego um esquilo e sacrifico ele e coloco o urso que dá hit kill pra matar esse bicho. Tá, vamos ver. Ganhei o primeiro. Você resistiu ao ataque das criaturas raras. Contudo, o verdadeiro desafio ainda está por vir. Ah, acabou o tutorial. Figuras sombrias aparecem diante de você. O brilho nos olhos dela surge... Sugere uma afinidade. Mas ele está manchado pela culpa. Elas traíram você. O que, Nail? Foda-se. Tenho boas lembranças dessa. Não, foda-se não. Homem-Mariposa muito foda. O Homem-Mariposa muito foda. Tá na mão. Calma aí. Ah, eu tô legal. Eu tô legal. Eu vou deixar do jeito que tá, por enquanto. Ou eu coloco um lobo aqui? Vou colocar um lobo. Não, não vou não. Talvez eu precise dele depois. Se fudeu. Ganhei mais uma. Tomou, papudo. Lua maldita. É claro que você adiciona um drama. Mas não agrega nenhum valor ao meu jogo. Vejamos. O cara vai explodir a lua. Isso é que é valor. O quê? Que merda é essa? Eu vou ter que lutar contra a lua. Ela tem 40 de vida e 1 de poder? O que é isso aqui? Golpe lunar. Essa criatura ataca todos os espaços diante dela que estejam ocupados por uma criatura. Faz um ataque direto caso não haja criaturas diante dela. What the fuck? Rotação sincronizada. Essa criatura atrai criaturas pequenas como os esquilos para a órbita dela no início do turno de quem a possuir. O esquilo foi ir lá, mano. O esquilo foi ir lá, mano. Mano, deixa eu colocar o urso. Olá. Ele dá insta-kill? Eu destruí a lua. Eu destruí a lua. Você destruiu mesmo a lua. Só o que resta é acabar comigo. Fique à vontade. Eu não quero. Não, quero sim. Vai tomar no seu cu. Tá bom. Use-me com sabedoria. Ataca aí. Ataca aí. Toma, vagabundo. Vitória duradoura. O que foi isso? Alô? Meu jogo crashou. Não crashou, não. Alô? 15 do 9. 15 do 9. Hey there, card gamers. I'm the lucky carder, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs, and digging for that epic shiny Transcend Dog. And here I'll add some crazy VFX with light and bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Okay, and our first pair is a Birchkin. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. Next pack. Feeling even better about this one. I gotta say, these cards are feeling extra silky today. I mean, they're so smooth. I'm sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay. Let's see what we got here. Some jank cards. Maybe a few additions to my draft cube. We'll see. We'll see. And our rare for this pack is... URSO! BAMDOG! Nem fodendo, o Interdicão não. O Interdicão não. O Interdicão... Next pack, here we come! Just cut out the spark. Meu Deus, olha o celular do cara. 2 do 10. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is a Vintage Pack opening video. Today, I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale. I've got four packs of... Inscription. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards, and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a Foil Mantis God goes for a couple hundred bucks, so... 200 doll? Nem fodendo. Really cool around these. Definitely... Deixa eu ver a carta, mano. And our rare for this pack is... Blue Mage. Mago Azul? Essa daí é novidade, essa daí eu não vi, oi. All right. Let's see what we got going on in the second pack. Huh. Uh... This pack has been opened. And resealed? Hope no one snuck a rare out of it. Roubar a carta. Come on, people. So, honestly, who opens and reseals a pack? Huh. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. Coordenadas? Leva até onde? Tô pra ciguara? Uh... I think... I'd have to check, but I think that's pretty nearby. Bye. Teu cu. Nem fodendo, cagou, hein? 3 do 10. Fala, galera. Fala, família. Vim aqui nas coordenadas, família. Não esquece de deixar o like, hein, família. Vim aqui nas coordenadas, espero que eu não morra, hein, família. Triste a lamp. And shovel. Always come prepare, kids. All right. Huh. Here we go. Yeah. Okay. Huh. Getting close. I think. Assuming there is a thing to get close to. This very well may be a massive place to... Nem fodendo, caiu o trem e tudo. Errou. 3 do 10. Tem uma pessoa extra com ele ali? Pô, não sei você, mas quando acaba a minha bateria, não aparece uns trem esquisito na minha câmera, não, hein. Mas o que acontece é para de filmar. Não, mas tá cavando com má vontade, hein, pelo amor de Deus. Deus, bota as duas mãos nessa porra. Hmm. Hmm. Ele tá com a câmera na cabeça? O que é isso? Oh my God, you guys, I can't believe it. There's actually something here. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, você está vendo isso? Estou vendo. Nossa, você vai ter que arrumar um jeito de abrir esse disquete, isso aí vai dar um trabalho. Estou um pouco confuso. Dá para você converter, eu acho. Só não sei como é que faz, tem que mandar em um lugar para fazer isso. Nossa, isso vai dar um trabalho. 3 do 10. Não me assustem. Ok, 11 bucks. Cheaper than a foil Steve Ball, really. Ok, tudo bem. Uau, ótimo vídeo. 10 do 10. Ok, é hora de descobrir o que está com essa coisa. Porra, maneiríssimo. É o jogo que eu acabei de jogar, só que no disquete. Não me assusta. Parar de ver gravações. Não. Tem mais? Não tem mais O cara ganhou o jogo de graça? Ô, eu tive que comprar, mano Calma, não sei se acabou Eu posso ir embora? Ah lá, o Cabetão já colocou um bagulho ali Eu posso ir embora? Eu tô com medo de ir embora e deixar de ver alguma coisa, mano Ah, vou embora, mano Não celebro com frequência e raramente dou presentes Mas você, desafiante, é digno Por favor, não se acanhe Deleite-se Sim, essa... Ah, algo errado? Ah, não é porque eu sou vegetariano Seu prêmio está à espera Muito bem Venha comigo Fique quietinho Caralho, mano Esse cara é muito louco Vou pegar essa câmera aqui, mano Sou burro Quem te deu isso? Seu ingrato Ai O que que é isso? É uma figurinha? Tem um trem ali embaixo Calma aí, um pouco Tá, calma aí Calma aí, deixa eu ir no trem brilhando, então Peguei o bagulho Não vejo Não enxergo nada Alô Ah, eu tenho que voltar pro menu Eu peguei um botão Eu tenho que voltar pro menu Será que eu consigo dar new game agora? Porque antes eu fui obrigado a clicar em continue É, eu cliquei em continuar Eu nem tinha começado Acabou o tutorial? No início O mundo não conhecia as cartas Ah, mas esse mundo aí tá tapaiado, hein? Até que os patronos apareceram Cada um deles tinha seu próprio método de inscrição para enviar cartas Para criar cartas Grimora usou a pluma dela para escrever os epitáfios dos mortos Flash usou a câmera dele para capturar feras P-03 P-03 usou um scanner de partículas para copiar os processadores de robôs E Magnificus usou o pincel dele para pintar seus pupilos Os patronos criaram as cartas E consolidaram o poder deles Até que uma desafiante decidiu tomar o lugar de um dos patronos Escolha um baralho inicial para assimilar sua ambição Nem fudendo Ô, tem muita coisa ainda, mano Que eu tô cheio de fome Não comi nada Caralho Falta muito ainda? Muita coisa? Tem muita coisa? Tem coisa pra caralho ainda? Nossa Acabou o tutorial mesmo Nossa, mano Então eu vou nessa, hein? Amanhã eu continuo Porra, eu tava felizão achando que eu ia acabar Quer dizer É Salvar 37 segundos? Tá bom, mano Mas e da próxima vez? Quando eu for continuar o jogo Eu clico em continuar ou eu clico em novo jogo? Agora fudeu Bicho do mapa, obrigado pelo Prime Mael Junior, obrigado pelo sub Tamo junto Continuar, tá Alterar baralho Eu não quero alterar meu baralho Tá, calma, deixa eu quitar Amanhã eu continuo Ô, que jogo legal, mano Eu tô gostando Ó, 8 ponto Não, seu cu 4.8 horas Caralho Apareceu 8.8 Também ia ter um susto Ai Agora bugou a cabeça pro garoto Ô, eu achei maneiríssimo Tô achando maneiríssimo Ai Os patronos são os Arrombados, né Os molequinhos O Mionino O outro lá O Muito Louco O Lobo é o Magnificus? É, os patronos fazem as cartas Ô, eu vou ir no Ness Falou pra vocês Tamo junto Agradeço imensamente a companhia Amanhã eu tô de volta Pra parar mais videojogos Vou jogar mais isso daí Inscription Isso Sei lá, vamos ver